Tudo bem, gente? Como é que estão as leituras? Eu queria estar lembrando a vocês uma coisa, aliás, duas coisas. A primeira, para você clicar o sininho, não esquece, por favor. A segunda, nós estamos com um sorteio do Sapiens, do Harari, o livro Sapiens do Harari. E para você ter a chance de ganhá-lo, você precisa fazer três coisas. A primeira, você precisa curtir as páginas, do Virando as Páginas, no Facebook e no Instagram. A segunda, você precisa estar marcando dois dos seus amigos, um no Face também e dois dos seus amigos no Instagram. E a terceira, mais importante, se você ainda não curtiu o canal, você vai lá e curte o canal. No dia 22 de outubro, a gente vai estar sorteando o livro do Harari e eu espero, sinceramente, que você ganhe. Tá bom? Bom, há um grande problema para quem lê pouco, mas também é um problema maior ainda para quem lê muito, que são os livros que ficam lá escondidos nas estantes. Livros que você comprou faz um, dois, três, quatro, dez anos. E vou trazer uma pessoa que não leu um livro dez anos depois que recebeu esse livro e recebeu esse livro de um amigo. Tá certo? Vou provar. Não é nenhuma mentira. Primeiro livro meu que estava na gaveta, estava na estante, que eu tenho há muito tempo, é esse do italiano Humberto Eco, O Cemitério de Praga. Humberto Eco é aquele mesmo que escreveu O Nome da Rosa, que depois foi para o cinema com o Sam Coney. É o mesmo do Pêndulo de Foucault, é o mesmo do Baldolino. E o Humberto Eco foi um cara muito importante numa obra que eu digo a você que trabalha com artes, ou você que gosta de história, de filosofia da arte, chamada História da Beleza. Um livro extraordinário que eu vou trazer também para a gente conversar, tanto como livro de apoio para um outro que eu vou estar discutindo com vocês aqui, como também para a gente mergulhar na própria obra, uma super obra. Essa aqui é um romance histórico do Humberto Eco chamado Cemitério de Praga. Ele foi editado pela editora Record. Eu tenho esse livro nas minhas mãos, já devem fazer uns dois anos. Engraçado que sabe aquela coisa de você querer ler o livro e de repente você ganha um livro maior, ou você já tem que ler um outro livro e ele fica sempre parado e esquecido por lá. Eu vou dar algumas dicas de como eu estou começando a vencer esse tipo de coisa. Eu devo ter uns 15, 16 livros que eu ainda não li e que estão lá na minha estante há um bom tempo. Esse livro é um livro que eu vou começar a ler e você me cobra para que daqui a três meses eu estar conversando sobre o Cemitério de Praga. Eu tive as melhores informações sobre a obra e eu às vezes tenho um grande livro do meu lado e eu ainda não li. O outro é do Russell Kirk. O Russell Kirk tem um livro dele muito interessante também, A Política da Prudência, mas esse aqui é interessantíssimo porque ele é amigo do T.S. Eliot, poeta T.S. Eliot. E ele vai trabalhar a partir do espectro moral e como foi construído o objeto moral do século XX. O Russell Kirk, para mim, é um escritor que eu gosto muito, é um escritor conservador. Então quem é mais ligado ao progressismo às vezes bate no cara, mas não tem nada a ver. Essa obra é estimulante porque antes de ele começar a narrativa do tema propriamente dito, ele vem falando da vida do T.S. Eliot. Essa obra, ela está na minha mão, eu acho que há uns seis meses, e há seis meses eu estou dizendo que eu vou ler esse livro e eu também não li. Ele mostra aqui também algumas curiosidades da amizade do Bertrand Roussel com T.S. Eliot, o Bertrand Roussel do Elogio ao Óssimo, livro que eu gosto muito, por sinal, e tem considerações assim um tanto quanto ácidas na relação desses dois. É o próximo livro que eu vou estar lendo, olha só, esse aqui, você acha fácil? Não, você vai ter que buscar nas livrarias especializadas ou então em cebos. Mas é um livro muito interessante para ser lido e eu vou estar lendo ele também. Tem um terceiro livro e aí eu vou apresentar esse livro, mostrando o cara que não leu um livro há dez anos. Esse livro aqui foi me dado por um grande amigo, o Vitor Hugo Zenese. E esse livro eu trabalhava com ele numa instituição, ele me deu esse livro em 2007. Ou seja, você está vendo uma pessoa aqui que ganhou um livro de presente de um grande amigo e é um livro de um dos filósofos que ele mais gosta, que é o Wittgenstein. E eu nunca parei para ler esse romance, que na verdade é um romance baseado na vida do Wittgenstein, mas pelo que eu comecei a ler, o prefácio se dá com o No Seu Início. Então ele vai ter as relações também com Bertrand Roussel, dentro do positivismo lógico, na filosofia da ciência. E eu acho que é uma obra que vai ser bastante interessante. Eu não tenho como dar aqui a ela qualquer tipo de qualificação, mas ela foi editada pela Ed Ouro e o seu autor é o Bruce Duff. Esse é um livro que para mim vai ser um livro mais demorado, porque vai existir aqui algumas interpretações filosóficas e alguns embates filosóficos e trabalhando aqui no âmbito do romance ao qual o Wittgenstein está mergulhado. Vale a pena. Esse livro eu tenho, eu acho que é uma década e dois anos, eu acho que já está mais na hora de eu lê-lo até na frente desses outros dois. Vou trazer considerações sobre essa obra para você e me cobra nos próximos capítulos. Agora, seguindo essa lógica de leituras que não foram lidas e que estão cansadas nas nossas estantes, eu vou trazer também um outro livro, um outro livro da autora Anne Hand, que é uma filósofa russa. Ela tem uma questão voltada ao conhecimento, para ela haveria de se valorizar o conhecimento em detrimento da discussão de fé e razão. Para ela, muito mais importante seria o crescimento humano no campo do conhecimento. E ela fez um livro que é o Revolta de Atlas. Eu já tive contatos com esse livro, já li, eu vou querer relê-lo. Eu estou trazendo ele de volta para estar lendo sobre esta obra. Então, se você acha que realmente tem dificuldade de leitura, principalmente de leitura de livros como esse, eu estou convidando a você e também estou te desafiando. Vamos fazer o seguinte. No meu canal, na minha página lá do Instagram, através do IGTV, a partir de outubro, eu vou mostrar para você como é que eu progredi na leitura dessa obra. E aí a gente vai estar mais ou menos trabalhando da seguinte forma. Primeiro ponto, eu vou estar mostrando o meu progresso capítulo por capítulo. Segundo, vou estar falando do conteúdo da obra propriamente dito. Terceiro, eu vou falar da história da Unrend. O que o pensamento da Unrend se vê emblemado em cada capítulo desse. E quarto, esse para mim é o mais importante. Se você quiser estar comigo nessa leitura, que você possa trazer as suas impressões sobre o livro, porque a gente precisa dialogar. Quero dizer, claro, você não precisa concordar comigo. Muito pelo contrário. Nós vamos dialogar sobre passo a passo da leitura. E você também vai poder dizer para mim sobre quais os momentos e etapas que você teve dificuldade de dar progresso na leitura de um livro tão grande como esse. Vamos fazer isso junto, vai ficar muito legal. Eu tenho certeza e a gente vai se conhecer nesse bate-papo todo. Não esqueça, é no Instagram que você vai me encontrar. Bom, no final, como eu sempre digo, supere-se, evolua, aprenda mais, ler é bom, virando as páginas.